Vamos lá pessoal, próxima ferramenta Tá falando aí sobre ferramentas do Windows Certo, é a limpeza de disco Ela tá aqui ó, essa ferramenta tá bem interessante O ideal é você utilizar ela em conjunto com o sensor de armazenamento do Windows Tá, vou abrir ela Eu sempre deixo ela aqui ó, fixa, tá pra mim é bem interessante Deixar ela aqui embaixo Aqui ele te dá opções de você fazer uma limpeza bem rápida tá, bem rápida mesmo É só ticar tudo ó, e colocar pra limpar ó, sem medo tá, sem medo mesmo Pode perceber que nessa brincadeira aqui ó Eu tô limpando 869 MB, quase 1 GB tá, e você dá o OK Dica, tenta utilizar ela em conjunto com o sensor de armazenamento Não tem tanta necessidade assim, se você não quiser utilizar não faz diferença Tá, mas diga o que eu dou pra você Deixa ela fixa aqui ó, de tempos em tempos Abre Seleciona Vê o que dá pra limpar, tica tudo aqui E manda ver Tá, ó Percebam o que vai limpar pra mim novamente 325 de arquivos temporários Bem tranquilo, mas é uma ferramenta bem legal Ela existe desde o Windows 7, muita gente não tem a opção de usar Tá, mas não tem necessidade de você baixar o programa pra fazer isso Hoje o Windows faz pra você, tá ó E junto com ela você tem o sensor de armazenamento, configurações Que é mais um complemento Sistema Armazenamento E aqui você tem o sensor, ó Onde você consegue configurar pra ele Desculpa Periodicamente fazer essa limpeza pra você, ó Só clica aqui, ó Ele tá ativado, tá Então o que acontece É... Com 30 dias ele vai escrever arquivos na minha lixeira Que eu deixei lá, eu esqueci Certo Ele, toda vez que você tiver com pouco espaço em disco Ele vai executar esse sensor Tá, pra fazer uma limpeza pra você Mas, por exemplo Se você estiver utilizando isso aqui Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Não tem necessidade, tá Já vai te atender muito bem Tá bom, pessoal Uma ferramenta bem interessante, tá bom Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus